Outro patamar Não sou senhor do tempo, mas eu sei que eu vou fazer enxuvir Dinheiro, em breve tô dejado particular Baby, vem comigo que eu te levo um dia pra conhecer o mundo inteiro Outro patamar Não sou senhor do tempo, mas eu sei que eu vou fazer enxuvir Dinheiro, em breve tô dejado particular Baby, vem comigo que eu te levo um dia pra conhecer o mundo inteiro Dentro da BM, é chupaceta e geme Não vinha experiente, só você tem um dó Comete a me ver treme, fala mal depois gente Tô pique, lembra um jam, com bolso cheio de cavalo Vira o costume, eles querem me parar na plente Vão se acostumando ver preto dentro de cavalo Sempre de Nike no pé, camisa de Timbo Bigode fino e cabelo na ergo cordão Nunca abandona a família de verdadeiros amigos Jamais permite esquecer de onde tu veio Sabe é que o mundo da volta nada passa batido É por isso que minha tropa tá hoje em outro patamar Não sou senhor do tempo, mas eu sei que eu vou fazer enxuvir Dinheiro, em breve tô dejado particular Baby, vem comigo que eu te levo um dia pra conhecer o mundo inteiro Adorei tua maquinha, desse jeito me estico Vem, me anifetinha, do peitinho e do rabo Turma, tu e tua amiguinha, vem, me dê tembalinha Hoje tem putaria, tô cheio de desejo Virou costume, eles querem me parar na plente Vão se acostumando ver preto dentro de cavalo Sempre de Nike no pé, camisa de Timbo Bigode fino e cabelo na ergo cordão Nunca abandona a família de verdadeiros amigos Jamais permite esquecer de onde tu veio Sabe é que o mundo da volta nada passa batido É por isso que minha tropa tá hoje em outro patamar Não sou senhor do tempo, mas eu sei que eu vou fazer enxuvir Dinheiro, em breve tô dejado particular Baby, vem comigo que eu te levo um dia pra conhecer o mundo inteiro A gente tem que ter a cabeça no lugar Porque nós tão em outro patamar Little Paz Little Paz Tchau, tchau Tchau